Em quanto tempo o time 7 pararia o estrondo de atacar com o Titan? Essa daqui é sensacional. Lembrando, é o time 7 no auge. Blau, aparece desse jeitinho que tá aí na imagem. E o Sasuke já invoca o titã dele também na cor roxa que todo mundo conhece. Naruto já invoca aquela Kurama de chakra absurda. Kakachizada, meu amigo. Ia ficar só dando as estratégias, falando, olha, você vai por aqui, você vai por aqui, eu venho aqui. Só pra agilizar o processo de abate. Sem contar que ele tem um Susanoo dele também azul gigante no auge. Vamos lembrar disso, tá bom? E a Sakura? E a Sakura? A Sakura tem um Kinjutsu dela, né? Byakugou, acho, esse é o nome. Técnica proibida lá. Já pode ser pisoteada à vontade, que não morre. E só vai dar socão de baixo pra cima, isolando pro céu afora esse titã colossal tudo. Esse time 7 no auge, sem dificuldade nenhuma. Ia finalizar esse estrondo. Três minutinhos no máximo. Três liediz. Todas as ervas.